E aí pessoal, bem vindo a mais um vídeo aqui do Dando Pistolaço, começando mais um vídeo aqui do nosso querido Firelight, que é o jogo de tiro que tem mulher bonita e todos os homens que tem no jogo são carros comidas, exceto o Blade e o Metal Gear lá. Mas então, estou jogando aqui com o menino Virgil, e aí menino Virgil? Alô meus fãs! Vanish! O Banish não está aqui hoje, velho, porque ele está triste, velho, ele falou assim, eu nunca mais vou jogar com bucha efeito gostei. Mas então vou ligar aqui o webcam, porque pessoal, está aqui no joguinho, e bora ver se a gente consegue ganhar alguma hoje. Se eu começar a espirrar, estou com vontade de espirrar, e eu desligo aqui o webcam e vou torcer para começar a chorar no vídeo, né? Mas bora ver se a gente consegue ganhar alguma hoje, pô. Mas então, antes de tudo, eu queria pedir... Peraí, 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 antes de... Pode falar, peraí, antes de tu começar, tá ligado aquele botão lá pronto? Sim. É, por cima dele vai estar a batalha real, clica lá e coloca de dois só. Porque senão vai entrar dois ali. Ah, é verdade. Aqui eu coloquei de dois. Isso, garoto. Então o boneco parece o Henry Cavill. Mas então, antes disso... Parece que fizeram atualização no gráfico. É, pô, ele tá mais... Ele tá menos horroroso. Mas então, eu... Tô gostando de pedir que você deixasse seu like pra aquela ajuda, se inscrever, sem deixar seu comentário, pra aumentar engajamento. Lembrando que o link do vídeo vai estar na descrição também. Eu costumo fazer vídeos basicamente todos os dias, lives também todos os dias. Caso queira participar de agora, essa live não está na descrição. E bora começar aqui, né? Olha, me falaram que se tu ficar sem a arma, tu corre mais rápido. Pode ser meu friend correr da barreira. É, isso aí é verdade. Peraí. Acho que é, sei lá. Não tô notando tão a diferença não, velho. Mas na hora da safe, essa porra salva, velho. Vou jogar com ela pra desmanecer a minha própria live. Vídeo. Sexo agudo. Sexo 3. Peraí, não pegou a skin dessa daí, não? Da motaiva. Ah, aquela que você usa, não. Eu só tenho ela normal. Peraí, mas era, a gente não pega aquela na cima assim, ó. Eu não sei, pelo menos, eu não tenho a outra skin dela, não. Desce a mega ali. O cara é que eu levei uns 62, porra é essa? Acho que eu gostei do jogo, hein, velho. É foda, os caras. Acho que os caras estão jogando meio demais, hein, velho. Olha, eu tô seguindo, ó. Can't wait to play with me. Vixe, morremo. Pula a lei do ranch pra que tu vai escavalo no ponto de... Agora. Não é aquela que tu falou, pula na torre, e eu fiquei pensando, cara, velho, que porra de torre é essa? Será que é aquele foguete que tu faz o cavalo? Ah, porra é que o cara me joga pra lá, velho, filho, da peste. Com medo, velho. Se os monstros não matarem a gente, os cavalo matarem. Cara, é sentado que é foda, velho. É profícia. Poxa, que te burro o nome do cara. Nada disso, amiga. Não, porra, ali o cara que morreu, porra. Pite burro. Ali, pite burro. Pite burro. Caralho. Já tem ideia, velho. Quer abrir a porra do... É assim mesmo, porra. Vai não para, tá ali a porra. O baú não quer abrir, abriu. Porra, velho. Eu tô tomando tiro. Peguei aquele fonático lá, porra, ou do Jack Slank. Eu vou começar morrendo, velho. O cara tá atrás de mim, amigo. Calma aí, calma aí. Eu tô com arma. Corre. Tá bom, filho de rapariga. Para de curar. Ah, morri, velho. Morreu não, morreu não. Morri mesmo. Quem disse que tu vai morrer sozinho? Porra, caralho. Carrega, filho de rapariga. Eu morri. 200 anos sem jogar essa merda. Foda, velho. Filha da puta. Ele matou nós dois, porra. É, a gente é realmente ruim, hein? Não, porra. É foda. Tem duas semanas que eu não jogo isso aqui, velho. O fato de quando a gente... É, pé. E 10, 30 lugares, é tão fácil. A gente tá com nada, porra. Ele foi nada, porra. É bom, mas que eu peço a ação com arma só. É foda do que eu tô com ele. Peguei um coelho louco. Coelho de sexo. E aí, mano? Se brigar? Aí é foda. É, vamos ver. Eu tô tentando talpar com ele aqui, mas... Tava querendo pegar o escudo. O escudo. Pois pegue, pegue o escudo. Esse invasor que é bom? Aí ele... Ah, filho de rapariga. Cuidado, sexo suado. Caralho, velho. Morri. Porra, muito ruim esse invasor, velho. Se foder. Caralho, tipo o resto. Os caras tá aí já... Os caras tá aí já... Os caras tá aí desfusando, velho. Porra, aqui nisso. Não sei. Caralho, velho. Isso não vem, velho. Vai se... Caralho, velho. Fui quebrou... Ah, não. Fui que tá no doido. Caralho, mas que porra é essa? A gente pegou logo o satanás, porra. Não, ele pegou a gente... Ele pegou a gente desprevenida. Essa não contou não, porra. Essa não contou não, porra. Foi fake. Meu... Eu atirei e minha mão... Deu... Ficou dentro da plástica, porra. Na hora. A arma falhou, na hora. Caralho, é foda, porra. Meu xering... Meu xeringão tá falhando, porra. É foda, velho. Se eu perder de novo, porra esse cara aqui, eu escolhi o Blade, hein. Blade não, porra. O ultimate, ó. Aqui é o Snake. Mano, eu aconselho que eu sei... Tá aqui, eu na minha frente. Que eu sei a única pessoa que chama esse bicho aí de Snake, não foi igualzinho. Cara, essa invasão é muito ruim, porra. Só de Snake. E o defensor deve ser Snake. Só que ele deve ser uma arma pra você usar quando tem uma pressão boa. Eu não sei. Foda, velho. O defensor aqui é bravo. Ele não dá nem recuo de... De impacto. Não é foda que tipo... Não é pressa, eu não mando, não, velho. Eu gosto de jogar a gente dele pra dar lapada, tá? Quando é pra dar tiro, parece com a tiro que só a pulpa, a gente não morre. A gente não dá dois perigos, um burro, velho. Não é foda. Tu vai com o Snake? Vou jogar com a bruxa lá, gente. Não é foda. O danger é meu, meu irmão. Ah, tá. Um pedaço de advogado. Não underestimate isso. Se eu perder com um de novo, eu vou perder nele. Ou se quiser, pode perder nele também. É foda. É foda, né? Tu vai com a mulher da Cartola. É aquela lá, aquela sapato que é da Tana, aquela lá da Nessinha. Caralho, caralho, amante 4, eu sou bruxo, porra, que porra é essa? Aí chega lá o cara level 20. É foda, porra, esse jogo tá brincar com ele. O Riff não tá dando mais sorte, não, velho. Tudo esse daí, né? Eu vou pular agora. É foda, porra. Riverville Park. Bora pro parque. Parque do Ibirapuera. Aí é foda. Fala que o cara, o Bambam, falou que ia derrubar a japa ali lá. Porra, ele falou no mesmo lugar, porque ele falou no final e começou a travar. Ah, porra, aí é foda. Ó, peguei aquela barge lá, porque é fortuna, mas não sei usar. Quer? Não, não, quero não. Vixe, porra, permei, permei não, porra. Eu tenho que tentar no jogo, porra, pra carregar a gente com essa porra dessa barge. É foda, é o Panish que sabe usar essa porra. Essa porra é muita pelona, foi mentira. O bicho deixa ele desistir, porra. Ó, peguei a Júpiter, ó. Cuidado aí que tem cara aqui, hein. Dá um cara ali, ó, ali na frente. Aí eu estou... E aí, porra, poxa, o nome do cara é Tex Knight, eu pensava que era Thaís Carla, porra. Eu estou... E é foda. É o Nerim, eu ouvi isso, ele fica alvoroçado, amigo. Foda aí, falando do Nerim, falando do outro, que era abominação ontem, eu falei, porra, em casa de investigação policial de processo, foi ele que falou, hein. É foda, Nerim, eu ouvi uma parada dessa e fica como, doido, maluco. Eu acho que eu vou ficar com o Bart, né, velho. E o cara está caindo aqui de novo, amigo. Aí é foda, eu errei os tiros, tudo, porra. Olha, se eu sou suado, mata alguém, ó. Se eu sou até, porra, para que eu sou suado, eu perco. É foda. A gente matou o cara, cadê o amigo dele? É verdade, tu tem um ponto aí, velho. Que não era para a gente matar ele duas vezes e depois um amigo dele? Aquele outro cara a gente matou também, tava sozinho. Que matou a gente, na verdade. Provavelmente o... É, isso que é foda, né, era para ser duplo, o cara sozinho. Foda que a gente morreu. A gente morreu por um cara, pra gente, é muito ruim. Mas ele tava aí, ele tava de hack, pô. Eu vi, velho. É, realmente de hack. Aquele lá tava usando aquele hack do Madara. Opa, o rapaz aqui, ó. Aí é foda, tá errando os tiros, tudo, velho. Cadê, porra? Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Opa, amigo, tu tá com a venta astral, você vai morrer. Romeu tem que morrer. Tá, porra, o cara aqui em cima do bumbum da casa. Era esse aqui? Aqui. Peraí, porra. Cadê a venta astral aí? É esse cara mesmo. Ele morreu aonde? Aí, porra, na tua frente. Peraí. Ele morreu aonde? Porra. Porra, aí é foda, que porra é essa? Ele morreu aonde? Na frente dele, o bagulho. Caramba, o cara mandou. Aí, na tua frente, ô filho da... Aí, ele tá dentro da barreira. Puxa, graças a Deus, velho. Se pôr lá fora do bagulho. Tamo, velho, tamo bem no meio. Calma aí, amigo, tu tá muito hostil. Ué, entendo o sexo. É só porque eu sou um cara de pouca leitura. Caramba, por que que no meio os nomes de sugar tu tá mal que suado, velho? Acho que eles viram o nome da gente e começaram a botar os nomes mal que suado também. E aí, ó, uma mira mais oito aqui, ó. Opa, eu tô chegando, hein. Você é um amigo, pra avisar. É, é que eu tenho que ter pegado, não funcionou pra mim. É que eu falei, ó, pode ficar pra ele aí. Caralho, o homem ali, ó. Lá da puta. Eita, boba da peste. Vistão doido. Tô vendo nada, não. Vistão doido. Relaxa. Agora é só um, hein. Aqui, ó, tá no cantinho aqui, ó. Puta. Esse é que suado. Finalmente a gente lembrou como joga. Né, tamo começando, amigo. Aqui é zoeira. E essa foi como era partida, hein. A outra nem contou. A outra foi fake, pô. Tem ganha chance dele reviver. Fake Neros. Pode levar. Sei lá, velho, não vai frente essa porra. Não vai frente esse negócio do cara reviver sozinho, não, pô. Deixa eu achar que alguém caiu aqui, velho. Eu vi fácil. Olha lá, o cara descendo ali, ó. Tô vendo não. Tô dando razão, gente, igual o Superman. Ai, não tô vendo. Ah, tá olhando pra lá. Foda, velho. E aí, eu tinha passado ali, ó. Fiquei olhando, falei, caralho, fodei. O Dan, o Dan tinha cada dez palavras que ele fala, no mínimo quatro ele fala. Tô vendo nada, velho. Pô, é essa. Porque é foda, teve uma vez que o Prolapso tinha matado uns dez e eu não tinha visto ninguém, pô. Meu Deus, cara, cadê esse tanto de gente que vocês tão matando? Cara, é isso aí que sobe. Porra, agora eu não tô vendo, velho, velho. Cadê esse cartete que você tava dando razão? Ali veio. Eita, porra. Mata. E o susto do garoto. Achei ele daí que foi reviver, ele veio matar ele. É. Olha o cara ali, ó. Vem com ele. Vem com ele. Vem com ele. Eita porra! Não tá, gente, não, porra. Cara, essa barra é muito forte, velho. Eu dei um tiro só, o cara desistiu de viver. Olha, tem um baú. O que é isso? Tem um Júpiter aqui que tu quiser, ó. Tem um baú secreto ali, ó. Não, agora eu tô com o meu set completo. Tu gosta de usar o Vento Astral e o Júpiter. É, esse que é o... Aí, ô, filha da puta. Tem inimigo aí, eu vim correr pra pegar o baú. Ô, caralho, velho. Como é que eu posso ser tão ruim assim, porra? Mas tu matou o cara, porra. O que porra é essa, tu? Tá maluco? Ainda bem que não tá gravando, amigo. Vixe, eu vou... Ainda bem que eu tô gravando na tua tela e vou postar no teu canal. Aí é foda. Eu vou tomar o... O famoso imposter. Cara, tem gente de verdade aqui. Tem um cara correndo aqui, hein. Tem um maluco chegando aqui, hein. Eu tô longe pra caralho de tudo. Ele vai tomar no cu. Ele vai tomar no cu comigo, amiga. Eita porra, errei tudo. Não, não, não. Tá errado isso aqui, velho. O Haku tá com medo no centro aqui. Aí, porra. Tá porra, tem outro pra mim. Socorro, tô com medo, muito medo. Tô com medo de nada. Tô com medo de sim. Aí, nossa, a barra é muito forte, velho. Tá bom, bom. Aí, porra, a barra é forte pra caralho, porra. Foi um tiro só, coitado, desceu de viver. É, foda, tu matou o Jason Momoa aí, velho. É, o nome do Jason Momoa ali, porra. E... É, foda, a gente tem... Somos dois caras que tem uma arte de sair fora da safe, velho. A gente é burro pra caralho. Tá, mas a gente ainda tá dentro, porra. É que eu quero pegar aquele baú secreto ali na em cima. Vixe, a gente pegaram, hein. Pra acender, vou poder upar meu escudo. Ó, os caras caindo. Ó, tem neio caindo aqui de novo. Opa. Porra, pulo, cara. Carrega. Pum, pulo no ninho. Tá, mas eu já vou te encontrar aqui. Só vou pegar esse baú secreto aqui. Relaxe. Ó. Ai, caralho, que travada do cara aí. O que eles fizeram? Ai, velho, eu tenho grande chance de eu perder, velho. Tenho o que? Tenho grande chance de eu perder. Cara, essa baixa é muito forte, velho. Puta que pariu. É, o que? É, é foda, comando, testudo, que porra é essa, velho? Foi o Snake que eu tinha derrotado ontem. Ele tentou dar um estilo, mas quando eu olhei pra trás, ele começou a correr. E aí, pra gente, que porra é essa. Cara, se a gente ganhar, essa não vai ser no roteiro não, hein? Vai não, pô. Tamo jogando muito. Caralho. Cara, essa barba é boa. Eu acho que vou ficar só com ela agora. Pariu, viu? Por que o meu escudo tá azul? Opa, eu escutei passos aqui, hein? Aí é foda. Vai pegar o baú, filho de rapariga. Então, eu peguei o baú. Tem gente aqui? Então, cuidado aí, velho. Tô no estilo Metal Gear, velho. Tá aqui, como é que você vai ser estilo Metal Gear? Eu sou um... O meu boneco tá usando o preto, um negócio verde, pô. Como é que eu vou me camuflar? Olha, caiu um negócio ali, ó. Bora lá, correr? É estilo... É estilo Naruto. O ninja deve se manter oculto. Aí chega lá o Naruto de laranja. Eu tava relembrando aqui na outra, aí tava revendo aí, cê, né? Que eu vou com o começo do clássico, era bom, né? Aquela parvalidizada. Foda, pô. É, foda, pô. Vai rolar uns episódios extra aí, da parte de setembro. Eu vi que vão fazer um negócio... Ó, o baú, o baú, tudo bom, já tô. É... Eu vi que vão fazer um mangá do Minato, tu viu? Fazer só um capítulo, vai ser um mangá do Minato. É isso que é foda. Eu queria que suspendersse o Boruto. E trouxe esse anime aí. Eu queria... Eu queria que mostrasse mais de como a Xeroma morreu. Como é que eu achei? Como é que mataram aquele demônio? Eu acho que foi ele... Foi quem acha que foi aquela parada de sonar, tá ligado? Ele cegineu o tanque e diminuiu o tempo de vida dele. Se não é possível que ele tenha se derrotado, não. Até então, acho que é a única explicação que tem. Pode é, tô virando, mas também. Tô virando uma porta pra caralho. Mas ele foi lutar com uns caralho que eram uma porta. Tá bom, bônica, tem alguém aqui, hein? Prepara aí, prepara, prepara. Tá por, usaram uma explosão galáctica ali. Tô vendo, tô vendo, ali, ó. Prepara o oco, amigo. Calma, calma, calma. Tá, aí tem outro. Cadê o rapaz? O rapaz vai chegar aqui, ó. Toma, viagem. Machado em perto de mim, não, moço. Matei o amigo dele, ó. Cara, eu tô com lança-granata, tem pouco. Boa, tamo bem. Vou lá roubar o item. Ih, caralho, tem que morar da barreira. Tem quatro duplas ainda. Calma, calma, calma. Quatro duplas. Dá pra ganhar, dá pra ganhar. Quatro duplas? É, pô, é nóis e... Ah, não, é mais duas, quer dizer. É nóis e mais dois. Mais duas duplas. Ixi, espero que eles se encontrem antes que eles se matem e fiquem caculidos pra gente finalizar. Bora entrar na barreira? Tá esperando o... Pegar o segundo pra seis. Foda. Bora pra seis. O foda é a matemática que eu fiz aí agora, que eu não entendi nada. Eu olhei pra lá e falei pro negócio que eu achei que eu morrer essa que ele tá forte. Muito mais. Oi, caralho, é dupla que sou uma porra aqui, velho. Tu falou, caralho, tu falou, caralho, velho, tem muita gente que viu, que eu não vou ter quatro pessoas. Ó, os caras tão com o pior cantilha aí. Pô, boy, pera que não seja mais ruim. Eu sou de orgulhos. Eu sou de orgulho, velho. Ô, como diria pro Victor, ouça o barulhau. O barulhau é foda. Ai, caralho. Boa, headshot. Matou a dançando. Repara que os amiguinhos tão vindo. Ai, caralho. Cara, esse buraco negro aqui também é uma merda, hein, velho. Vai se foder. Nossa boneca vem com um buraco negro, velho. Ele não vinha de hiperboliz e falácias. É, hiperboliz e falácias. Eita boca. Ônica. Porra. Esse negócio de hiperboliz e falácias eu não canto não, porra. É foda, velho. Quando aparece o buraco, ele dá o que ele tá ali, velho. Tá vendo alguém? Os caras tão do outro lado aqui, ó. Eu tô mais naiva, mas tô vendo nada, velho. Aí que eu tô, tô na frente aqui. Tô junto de tu. Ó, os caras vão me empurcar, hein. Ai, cachorro do céu, fodeu. Ali, ó. Eu tô ocupando bandagando. Que porra, é muita gente. Fodeu, 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 fodeu. Matou ele? Porra, sério. Ah, não, ele que me matou. É eu que tomei no porro. Calma, calma, calma. É foda. Como é que eu posso ser tão ruim, velho? Vai se foder, mano. Cuidado, hein. Bônus de survival. Cuidado aí. Ei. Eita, peste. Boa. Boa, Dante. Não, fodeu. Cuidado, tem que acontecer aí, não, pô. Ai, caralho. Eu tentei usar o nosso canal, nosso canal, é muito ruído. Ué, peraí, por que não acabou a parteira, não? Acabou, pô. Os caras ganhou. Ou então tá vivo um de cada. Porra, aí é foda. Se for isso, cara, apreço. Me fodeu. O cara tirou muito dano do nada, pô. Ei, pô. O mal venceu dessa vez. O cara é pago, pô. É, pô. Ele paga o jogo pra ser bom, pô. É foda. Eu soube que quanto nossa arma tira 10 de dano a cada tiro, ele tira 500, pô. Por isso ele ganhou. Não é foda, o cara tá com a arma de Pandora, caixa de Pandora, amigo. Olha o pré daquele espaço lá que nunca vem nada de bom. Porra, seis partidas pra eu pegar uma caixa do pato e ter uma arma que é temporária, pô. Vai se foder. Ah, nem foder, velho. Olha o final da parada. Ah, vai se foder. Não é perder pros caras que morreu na água, pô. Vai tomar no c... Que porra é, pô. Não, vai se foder, velho. A gente deixou de ganhar pros caras ficarem disputando a parada nadando. Vai se foder, pô. É foda, velho. Quando eu vi ele era um amigo, ele falou, ah, bora ver quem ganha na corrida. Impressionante. Porra, não, aí é foda. O cara tava, o cara tava nadando. O pior é que eu fui lutar com outro, a outra apareceu por trás, ficou atirando em mim, tá? Não deu nem pra me curar dele pra lutar com ele. Ah, foda, pô. Calma, calma, calma. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. É, essa arma aí é zoeira, hein? Cadê a gerador? Gosta do... Gosta do velho, velho. Muito tempo. Puta, muito boa, pô. Isso aqui. Pera aí, tu já tá na partida? Não, tu vai deixar agora. Tava vendo o end-arming aqui, tá, gente? Dá pra ver o status da arma também. Achei que tu tava na parte do F, carai. Cara, esse porra do barulho foi todo mundo. O cara deu pra mim agora? Seu patinho. A porra do braço do microfone. Cara, que porra é essa, velho? O... Tá ouvindo o áudio do jogo, pô. Acho que alguém tem entrado na calça. Ah, tá. Aperte P. É, vou jogar com Snake agora, ele vai dar só. Boa. Não die, eu ainda não recordei o data. Esse design é legal, mas essa coisa é muito feia, velho. Por que eles fizeram as bonecas? A boneca fez uma recheadaça, mas os jogos são tudo caro mesmo. É foda, pô. Oxe, a gente tá excepcional agora, ó. É nóis, velho, que fuder. Tamo no Beagle Book. Os caras do Naruto vão vir atrás da gente, ó. Caralho, a gente já pulou. Ah, por isso que a gente já pulou. É, vamos continuar, tem grandes chances de se fuder. Agora a gente tem a obrigação de ganhar essa, hein. Não, pô, a gente pulou no começo a chance da gente ver esse CS. Um sério vindo na tele, velho. Que isso, pô. Não, agora eu vou ganhar, eu dropei minha arma favorita. Qual? A... 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 Rato louco Rato louco Rato louco Rato louco é foda Pior que tem um que é rato louco e tem um coelho louco né que doiteira Eles não pegaram uma pateta pra botar aí na java e pegaram essa responsabilidade mesmo eu quero a gerador porra eu quero rolar secretária que trabalhou o dia inteiro comigo eu nunca nem ouvi essa só fui rolar essa porra quando eu vi um meme que porra é essa foda os cara colocando no áudio ontem é a Barça aqui que achei? Rato louco tem um defensor aqui opa ah não defensor ela é ela é lenta uma arma lenta ou uma rápida a não oxi a arma que boda é foda caralho o jupiter é o branco é o jupiter é boa o jupiter é foda o fanático também é a zoeira tem outro jupiter aqui se tu quiser marquei por enquanto por enquanto tudo tranquilo amigo leva a dano de queda desse jogo acho que não né porque não é pra gente que eu pulo da cara esse jogo pra ver essa parte é de boa é é o a o o e caralho o o o o o o que depende do personagem um novo reaper chegou os tiros em cara tão aí então muito feliz que tu tá ouvindo o seu rei estou aí é foda ele tá fora da sexta de novo ia ser que tá vindo peraí pô tem um carro aqui que é quando eu pego o carro baldo sexo aí é foda de lc Então, como é que se derrubar? Pega ele que nós vamos vazar. Tem gente pulando. Põe os caras ali. Aí é foda. Aí é foda. Foda. Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Que foi? O que tu tá fazendo? Eu peguei. Não, peguei a arma aqui, porra. A arma tá pesada. Precisa fazer muita força pra levantar. Vou dirigir não, velho. É melhor que eu dirigir e só tem um espaço, velho. Aí é foda. Pega a tua carro que eu vou correr. Cadê? A safe vem de onde? Tá vindo de trás. Ei, nada disso, amigo. Tá vindo de trás dos inimigos. Dá pra entrar não, pô. Só dá pra uma pessoa. Nada disso é entrar pra lá, amigo. Não dá não, porra. Dá pra entrar não, filho de raparigas. Tá vendo? Aí é foda. Então corre, porra. Porra, tem que falar isso. 52 vezes, pô. Dá pra entrar não. É foda. O Dante também não me ajuda. Porra, vai dar um carro pra um chão. Tem uma barra. Eu falei. É, tu falou. Tem carro ali, porra. Aí eu falei. Caralho, eu vou comprar no Uber. Olha o teu carro ali. Eita porra, Naruto aqui atrás. Caralho, tira, hein. Vai morrer. Olha a frag de... Eita. Tropeleu o carro. Boa. Que pariu. Que negócio ruim, ó. Bora, bora. Pegar o barco aqui, ó. Vem na minha direção, vem na minha direção. Que coisa horrível, pô. O barco andando na terra, parece um barco de 4, pô. Eita porra. Feião, mané. Mas tu viu, velho. A parada lá do Ronaldinho e do Longplay, que esse Ronaldinho tá tendo muito de merda. Parece que ele tá sendo cancelado. Eu vi, velho. Mas eu já vi que o Ronaldinho tinha a frente mais da noite, velho. Mas parece que o Ronaldinho passa muito a mão na cabeça doido, velho. Você, eu falava, velho, mano. Quero mais. Quero mais não, filho. Foda aí. É o que é foda. Ele me falou que já deixou ele ir mais de canto, velho. É bom assim mesmo. Eu pensava que o Ronaldinho na primeira vez já era criança, pô. Aí depois eu descobri que era um velho. É foda. Foda. Pra entrar no carro, velho. Vamos ir pra frente aqui, antes que a safe venha de novo. Pô, Ronaldinho. Parece que as pessoas aqui falaram que é no Facebook da menina e falaram. Tem quanto ele joga? Dezesseis. Ele falou também. É. Aí tu vai ver a foto e o cara tá com a força enrugada. Não, vai ter um que eu vi que era absurdo, pô. A foto do cara velho e eu, pô. Ele falou que eu também tenho dezesseis. Eu não acredito que tem namorado, vai tomando. É foda, velho. Quando eu não acredito que seja real, não, pô. Não é possível, não, pô. Não é possível, não, pô. Pô, eu não sei, mesmo. Pô, eu não sei, mesmo. Pô, eu não sei, mesmo. Tá ligado com a opção aqui, velho. Tá ligado com a opção aqui, velho. E a desse que passou um bloco de carnaval e o carnaval passou por sete anos, pô. Aí, ellham do outro. одoração da atividade né, peluru, el gobierno de SPFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF chegando, os cara para, pensa e depois que ele vai... Opa! Eu lembro que é que é o episódio lá do... mas mesmo do Long Gameplay, porque ele fala que vai pegar o... e dentar a Nintendo, e eu falei, eu vou pegar a cabeça dele e vai... vai vacilando... Lá é ele, amigo! Foda, velho! Tem um Metal Gear ali na frente! Não é brinquedo, não! O pior é que eu não gosto do Long Gameplay não, mas foda! Eu acho foda a zoeira que o cara faz, velho, mas é foda mesmo! É, nesse cenário não, foda! É foda! Eu nunca fui de acompanhar ele, não! Acompanhei ele na época que ele explodiu com aquele meme do... Do Rialdo Estourado? Do Rialdo Estourado? É... Aí depois eu parei! O pior é que realmente ele deu muito bom, hein! Agora ele ganhou um dinheiro da força! Você precisa dar uma live free pra ficar milionário! Mas é aquele negócio, você quer ser milionário e nunca terminar uma live, ou você quer, sei lá, viver bem e não ser milionário? Eu acho que é por isso que não vai rolar infinita, velho! Ela já dura pra ser! É foda, pô! É foda, pô! É foda, pô! É foda, pô! Echante, pô! Eita! Restorandoirição! Ele vai ter que correr, velho! Porque ele tá fora da safe! Não! É só voltar um pouco aqui, não a gente não lendo a safe! Porra! Deixa os caras ficar brigando, ó! Mete o pé! Pô! Matei o aliado! Tô chato do caralho, pô. Cadê? Aí é foda. Porra que ninguém tem mais hype, pô. Corre, 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 corre. Boa. Quanto mais safe, melhor. É isso aí. Foi isso que eu parei. O negócio é sobreviver até o final. Eu morrei só pra última dupla. É isso aí. O negócio é não morrer pra ninguém. Mas se for pra morrer pra alguém, isso aí não é uma dupla. Não é uma pessoa só. Nem o que aconteceu no Rio das Tristes. Eu não aceito aquilo não, pô. Aquilo ali foi... Olha lá o cara passando aí, ó. Ih, ele tá com uma varda. Não tá não, mas os caras tão guerreando lá, deixa os caras lá. Eu quero um cara só. O cara na boca. Pô, o cara tá de bar, véi. Tô vendo ele, Binô. Tá ali, ó. Tá por ali, ó. Tá ali atrás do montezinho. Aí é foda. Deve ter ido pra cima da montezinho. Tem que esperar os caras, hein, véi. Ó, os caras tão dando a volta, hein. Tem treta ali, hein. Esse cara desapareceu. Tomar cuidado que o cara da Vars tá ali, ó. Ele tá ali na frente. Hoje ele tava, ó. Eu sei agora. Comprado em tudo. Vou tentar dar a volta nos caras. Mas não vai dar porque essa safe do caralho vai vim. Foda. É uma desgraça, pô. Acabem que o cara que inventa essa parada nesse... Tem que acolhar, pô. Vai tomando, pô. Foda. Caralho, filho. Tá brigando com quem aí, véi. Porra, de longe daquela na frente. Ah, vai. Opa. Olha os caras ali, ó. Porra, ele tá sem nenhuma arma pra trás de muito, véi. Ah, tu tem um metastral. Eu tenho, véi. Calma, calma. Bora dar a volta aqui, ó. Foda reduzida a meixas. Aí é foda. Pior que na barreira... No final a barreira fica muito rápida, ó. Praticamente você não tem defesa contra ela. É foda. Foda. Porque ele demora muito pra se recuperar, pô. Foda de fugir. Foda. Eu não gosto muito de pegar o... Aquele loot que desce é por causa dessa arma aqui, pô. Tô com a porra da rinoceronte. Aí quando eu for trocar, eu vou trocar pra ela... Você pode jogar fora essa arma aqui, senão... Vou fazer isso mesmo. Sai fora. Ela só serve pra quebrar o... O veículo, pô. Não tem ninguém de veículo aqui não, caralho. Pior que eu... Eu perdi naquela luta por causa dela, pô. Sua. Falta o cara lá. A... Morre... Morre isso. Matei um pela ampe. Mas matou definitivamente Os caras vão reviver, hein Boa, sexo ensuado Vai correr lá pra pegar o evento, hein? Relaxa, relaxa, relaxa Tem mais gente ali Provavelmente eles vão vir atrás Opa, quase Os caras estão com medo, hein? Estão com medo também Eles não são os únicos, não Ih, caralho Experimentar alguém, pô Vários É, agora é na Marciota, que se não for, não é tão fudido Vamos embora antes, cara Safe vem Olha, os caras estão do lado de cá Já tá bom se eles vencerem os outros Se eles começarem a guerrear só pra gente Ficar de boa e matar a gente Falta É, três duvas Olha, os caras estão lá, deixa os caras lá Ih, caralho, o cara perto O cara perto aqui Tem um cara aqui, ó Caralho, fudeu Porra Não sei, velho Ah, safe, pô Safe fudeu tudo Safe do caralho Foda, porra Porra E novamente foi pra uma pessoa só, porra Puta que paz Não, velho, eu não aceito essa porra não Foi feio Toda essa época que a gente jogou, ó Foi feia e os caras estavam atrás Tá foda Tá foda, pô O bagulho tá roubando Porque ela tá furando os outros Ou comprar a Lucinda Que ela que dá o de 2-1 Galáctica Tá ligado Ah, sim É, normalmente os caras usam muito ela É aquela moeda do robô mesmo São os que eu mais vejo Essa cypher parece legal também Parece que ela fura também as pessoas Mas eu vou finalizando por aqui Deixa eu ver quanto tempo de vídeo já tem É 40 minutos pra finalizar por aqui Então é isso, pessoal Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like pra aquela ajuda Se inscrevam Deixa o comentário aí pra aumentar engajamento Eu costumo fazer vídeos basicamente todos os dias Lives também todos os dias, exceto na quinta-feira Só que nessa quinta específica Eu vou ter que fazer like Porque na sexta eu não vou fazer Quer dizer amanhã Que é meu aniversário Então vou ficar com a formiga pra dar aquela relaxada da amizade E vem quando eu faça uma live gay Geralmente eu vindo com inscritos Caso queira passar a sua vez Você pode botar na descrição Lá você pode bater um palco no vídeo E basta o canal Você vai só ficar relaxando mesmo Lembrando que o Discord É isso que é um TCD Se pode ver vocês jogando com inscritos Que eu não discordo na comunidade O canal do Veja vai estar na descrição Caso alguém queira dar uma moral aí pra ele Tem alguma coisa aí pra falar, meu amor? Opa! Tamo junto, pô Só agradecer a oportunidade Tamo junto Beleza, velho Então eu vou finalizar aqui Fique aqui em Deus E até o próximo vídeo Falou aí pessoal Tchau